Tem um rapaz que perguntou sobre o aro Viper, se o aro Viper é bom. Olha, ele dá um pulo na emenda. E sobra raio pra caramba, parece o TriHeads. Ó, aqui, quase, não precisa raspar, precisa, 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 precisa raspar, precisa. Aqui quase não precisa, 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 aqui não precisou. Precisa, 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 tirar o pedaço com as milhadeiras. Quase não precisa, tem uns problemas igual a trirreds, os furos não são equidistantes. Essa aqui é da Viper, fabricada lá em Ferraz e Vasconcelos, São Paulo. Viper, Mutard, Viper. Eu deixei bem centralizadinho, esse aqui é um cubo da Titã 150, dianteiro à lona. Aqui, aqui ó. Opa, aqui ó. Vou dar meu dedo. Apenas comi o meu dedo. Aqui embaixo. É um reflexo danado aqui. Aham. E aqui é a mesma coisa. Tá centralizadinho. É. Espero que o pneu não pule muito nesse ar. E foi o melhor que deu pra fazer. Esqueci de falar. É Viper, 2,50 por 18. Mutard. 2,50 por 18. Esse aqui veio com a marca Viper, Mutard, em baixo relevo. No outro não veio escrito nada. Só veio com etiqueta adesivado Viper, Mutard. Esse aqui tá pior que o outro. Esse aro Mutard aqui ó. Dá uma olhada no pulo da emenda. Esse aqui é o pulo da emenda. Que é a emenda. Ele vem longe e encosta. Foi o melhor jeito que deu pra deixar. Sobrou raio também. Tem uns que ficaram no nível. Tem outros que eu vou ter que arrancar. Então. É. Eu sei que bem antigamente. No comecinho da Viper. O negócio era legal pra caramba. Era colocar e zerar na emenda. Sem pulo, sem nada. Mas a muita produção cai a qualidade. Por acaso esse negócio aqui tá no estoque. No nosso estoque faz tempo. Desde 2013. 7 de julho de 2013. É isso aí pessoal. Então esse aqui é outro Viper. Montado agora. Na traseira da Titã 150. É mais ou menos. Tomara que o cliente não sinta nada andando com a moto. Olha aí pessoal. Olha aí pessoal. Tchau. 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 Tchau.